Olá, bem-vindos mais ou menos ao meu canal. O meu nome é Sara Gomes e hoje eu venho vos trazer um vídeo de comprinhas e recebidos, comprinhas de saldos, pois é, aqui em Portugal. E é isso, gente, bora lá. Começo por dizer que esse vídeo é patrocinado pela Cris Prové, ok? Eu vou deixar as redes sociais aqui, inclusive, gente, inclusive eu estou a usar, ó, esse batom maravilhoso matte da Prové. Também utilizei o lápis dos olhos, usei a base, o corretor, a máscara de pestañas e tudo, gente. O meu shampoo, o meu creme de corpo, o meu gel de banho é tudo da Cris Prové. E também, gente, à sexta-feira, quando eu vou limpar a casa, eu também uso os produtos da Cris Prové. Então, visita o Instagram e o Facebook e fica a conhecer mais sobre os produtos. Tendo feito o meu jabá, vamos lá que tem muita coisa. Vamos começar assim, gente, a eito. Vamos começar por estas calções, gente, tipo assim, vivam num país de neves, estou em Portugal com o frio do caraças e comprei os calções, comprei, gente. Ó, eles são da Berska, o preço deles era R$22,99 e R$99 eu paguei R$4,00. Pois é, R$4,00 que eu comprei na Berska. Calções também, comprei, ó, no chinês. Ó, que lindos. Estes aqui não foi saldo não, gente, nova coleção. Comprei no chinês, é uma saia calção. Na Berska, já pensando no frão, eu paguei R$12,00, R$12,00 por essas tendalias aqui, ó. Ó, lindas. Eu já tinha comprado umas tendalias douradas, só que eu usei tanto elas, que elas estão, olha, morreram. Aí eu comprei essas aqui pra já ficar por ao virão. Sim, gente, vamos atendir que todo mundo já tá pensando no virão, né? Já já começa a comprar biquínis. Comprei esse blazer aqui, ó, ele é forrado, gente. Eu tô a olhar pra trás porque tem o espelho. Comprei esse blazer maravilhoso também. Comprei essa camisola, isso foi no chinês, isso aqui foi no chinês também. Ó, comprei essa camisola aqui. Ela é muito quentinha. E comprei em azul também, ó. Esse ator aqui de azul. Dá pra perceber como ela é quentinha, gente? Amei. Eu gostei tanto que eu trouxe as duas cores. Tá aí que essa tá passadinha a ferro, então eu vou deixá-la assim. Na Stradivarius, eu fiz uma troca, então eu comprei essa blusinha aqui. É, tamanho S. Essa aqui. Ela tem meio que um croppedzinho. Também super fofinha. Acho que essa aqui eu paguei... 13 euros, eu acho. Comprei também no chinês. Ó, dá pra comprovar que é chinês com a etiqueta. Chinês. Uma camisola gola alta, que é sempre necessária. Tá? Preta básica, porque a minha tá tão belinha, gente. Uma tão belinha, uma tão belinha que já ganhou aquelas bolinhas, sabe? Uma tristeza. Comprei ainda essa camisola aqui, azul também, no chinês, trançada, gente. Ó, que linda. Que comprei? Pois é, gente. I am purple. Porque assim, eu não aguento ver. Eu vejo roxo e eu penso em quem? BTS, né? I am purple you. E não tem como, gente. Eu lembro. E ainda pra mais, é uma coisa que fica bem. E é minha nova cor favorita. Eu usei, por isso que ela tá do avesso. E então, temos aqui essa camisola roxinha, também quentinha, super fofinha. Na Style Store, eu comprei essas calças aqui, que eu já postei foto, mas eu vou voltar a postar. Porque, olha, super menores. Olha isso. Olha que perfeição, gente. Eu vou postar foto aqui do lado. Olha eu, que linda, com essas calças. Pois é, maravilhosa. E eu deixo essas calças dentro da saca, porque esses brilham muita gente. É muito sensível. Então, vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado, que quase não tá barata a minha vida. E, pra quem quer saber, foi eu que paguei, foi eu que me banquei. Tá, queridos? Vamos pra Chaíno? Bora. Olha, na Chaíno. Eu vou deixar as imagens aqui, porque é hilário. Olha o que eu comprei na Chaíno. Comprei esse vestidinho aqui, mais transparente, impossível, gente. O que eu tinha na cabeça, não sei. Mas, pronto. Comprei esse vestidinho aqui. Tava tudo 2,5, 3 anos. Eu comprei. Como eu achei lindo, comprei o azul também. Gente, eu só penso no verão. Sabe onde é que eu vou no verão? Olha aí pra papo do varizinho. Ai, comprei esse aqui também. 3 anos por 2,5. Por 2,5 também eu comprei esse vestidinho verde aqui, que saiu enorme. Mas, pronto. Dá pra ir pra praia, gente. Tá tudo bem. Ai, olha. A única coisa de jeito que eu comprei, de verdade, pra além da capinha do telemóvel, foi essa legna aqui, tá? Vou pôr foto aqui. Que eu amei o facto de ela ter esse branquinho aqui. E eu achei que ela não é transparente, né? Ou é transparente? Não, não é transparente. Super bonitinha. Tudo isso eu paguei muito barato, tá, gente? Tipo assim, eu comprei umas 5 coisas e paguei 15 euros. Comprei esse aqui, gente, pra quando eu tiver lá fora e eu não tiver a minha Egnus, eu poder retirar a minha penugem. Essa aqui é a melhor, gente. Olha, gente, sem palavras. Esse é um vestido, tá? Super transparente. Vocês estão a ver que isso é transparente? Olha ele aqui atrás. Olha ele aqui atrás. Pois é, comprei esse vestido preto, que é isso aqui, mas saiu isso aqui. Ai, gente, olha. Eu não gosto de gastar dinheiro e quando eu gasto, eu faço cagada. É verdade. Comprei alguma coisa em condições, gente. Tecido bom. Olha, sério, muito bom esse tecido. É um camisolão. Paguei 23 euros na Dacl Store, tá? Não é cool. Eu comprei mesmo. E o tecido é muito bom. Tipo assim, parece ser muito quentinho. Então, assim, melhor compra que eu fiz foi aí. Comprei também uma bota 12 euros na Bershka, mas não vou mostrar porque eu vou devolver, porque ela saiu horrível. É mesmo, é? De recebidinhos da semana, eu vou vos mostrar esse meu anelo, tá? É a Weedlove. Eu vou deixar aqui o arroba. Olhem essa pulseira aqui, que linda. Olhem, que bonita. E o que eu mais gosto é a maneira como ela aperta, porque fica bem fácil para mim. Olha. Ai, gente do céu. Olha aqui. Aqui, ó. Vem? Olha que bonita. Opa, o anelo. E vamos mostrar mais coisas. Ai, o colar também é de lá, gente. Olha o colar que eu estou a usar hoje. Esse aqui com a minha inicial também. É Weedlove. Também esta anela aqui, que ela me enviou. Vem? Eu vou pôr aqui no dedo para vocês poderem ver. Lindo. Eu tenho postado lá no meu Instagram, Sarah Gomes Dias, todos os dias. Tem esse aqui também, a combinar com a minha pulseira do Fé. E tem esse colar aqui também da Cruz, que também é muito, 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 muito lindo. E elas me mandaram essa bolsinha aqui da Bimba e Lola, tá? Que eu vou usar muito, porque eu não sou obrigada. Cabe o meu passaporte, cabe o meu talão e chaves de casa. É tudo o que eu preciso quando eu colar fora. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Falei demais, falei, comprei muitas coisinhas, comprei. Ah, gente, é só assim. Eu, no Natal, não venho mostrar porque eu não quero mostrar as coisas para as pessoas não me derem. Ah, eu vou, faço compras, eu quero mostrar. Ah, gente, eu sou muito popular. Quando eu quero uma escola, eu não quero um amor. É a vida que segue, né? E é isso. Essas foram as minhas companheiras dos saldos. Resumo. Estou pobre, né? Estou pobre, mas brincadeira. Foi tudo muito barato, foi tudo bechichinha, gente. Tipo assim, no meio disso tudo, eu não gostei nem sem euros, tá? Então, graças a Deus, glória a Deus, eu faço compras uma vez no ano. Falo sempre isso em todos os vídeos. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E a gente vê-se no meu próximo vídeo. Tchau! Beijo! Tchau!